Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Que ótimo, isso já me deixa bem menos sem graça, eu acho. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Consulta de jornais e periódicos O que está acontecendo? Quem é você? O que você quer? Você já sabe isso, Susan. Como sabe meu nome? Você? O que vai fazer com essa faca? Você quer me matar? Nada nesta vida dura para sempre. Tentem se lembrar disso.